Nós vamos agora iniciar a implementação do nosso sistema para o albergue Sparkly Water. Eu estou com o IntelliJ IDEA Community Edition aberto. Vou selecionar a opção criar um novo projeto. É aberto para mim um wizard para poder escolher qual projeto que eu quero criar. Tem projetos Java com o próprio assistente do IntelliJ, mas nós vamos criar um projeto Maven para facilitar para a gente, mais para frente nas gravações, toda a gestão de dependência e gestão de builds. Quando eu vou criar um projeto Maven, você escolhe qual é a versão do SDK, do Java Development Kit que você está usando. E você tem a opção de criar um projeto Maven inicial vazio, ou você já pode criar um projeto Maven, já com alguns arquivos iniciais criados para você automaticamente, usando o que o Maven chama de Archetype. Como o nosso objetivo é criar aplicações Java em linha de comando e desktop, caso você queira usar um Archetype, você tem que selecionar o Kickstart. Exatamente esse aqui, Maven Archetype Kickstart. Eu, particularmente, embora seja possível, qual é a vantagem de você usar um Kickstart? Que além de você ganhar a estrutura de projeto Maven padrão para aplicativos, no caso aqui Java SE, você já ganha alguns arquivos iniciais, por exemplo, uma classe inicial com o método main, uma classe de teste de unidade, isso já vem pronto para você. Mas eu, basicamente, prefiro criar do zero mesmo, sem nenhum Archetype, para que o meu projeto eu consiga ter mais controle desde o seu início de todas as suas configurações. Quando eu uso um Archetype, por exemplo, esse Archetype Kickstart, a versão da plataforma Java, que é configurada inicialmente, é uma versão mais antiga. Eu já começo, prefiro começar do zero, para já começar com a configuração da versão atual que eu estou usando na minha máquina, que é o OpenJDK16. Ou, em outras palavras, eu não vou selecionar nenhum Archetype, vou criar do zero, vou dar um Next. Eu vou ter que dar o nome do meu projeto, vou chamar aqui, talvez, de Hostel App Command Line. Eu estou fazendo o módulo de linha de comando, o nome do meu projeto, não é interessante ficar... O nome do meu diretório, criado no sistema de arquivos, eu não gosto de usar espaços em branco, então vou colocar um underline aqui, talvez no diretório, que vai ser gravado. E aqui eu tenho as coordenadas Maver. Esse trio é chamado de coordenadas Maver. Basicamente, são as configurações iniciais para o seu projeto Maver. O Group ID vai ser o nome do pacote onde você vai armazenar suas classes. Lembrando que é uma boa prática de programação você armazenar suas classes em pacotes, para permitir organizar o seu código e também permitir reuso de código, através de import. Normalmente, a boa prática para nome de pacotes, como pacotes é uma forma de organizar e dar unicidade, um identificador único para o nome de suas classes, é muito comum, na prática, as pessoas pegarem o nome do domínio da empresa ao inverso, para poder criar os pacotes. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa com domínio abc.com, uma empresa de desenvolvimento de software, basicamente, os pacotes para os projetos da minha empresa seriam com.abc.nome do projeto que eu estou implementando. Por quê? Porque o abc.com é um identificador único da empresa que foi registrado por aquela empresa. Então, se a empresa, por exemplo, em nosso caso aqui, criou uma classe chamada hóspede, se está num pacote, teoricamente, que representa unicamente esse domínio da empresa, não haverá conflito com outra classe chamada hóspede, feito por uma outra empresa e talvez em outro pacote. Ou, em outras palavras, o nome da classe, em conjunto com o nome do pacote que precede o nome da classe, identifica unicamente aquela classe. E se você usa o nome de domínio, teoricamente, você está usando um nome único. Inclusive, por default, já é sugerido org.example. É como se fosse do domínio.example.org. Então, eu vou fazer o nome do pacote para o nosso caso. Poderia, no meu caso, eu não registrei o domínio, mas vamos colocar com.hostel.app, indicando uma boa prática para que nossos pacotes fiquem em domínios. Em nossos projetos, nossas classes fiquem em pacotes associados com determinado domínio. Mas vocês têm liberdade de criar o nome desses pacotes. Então, aqui eu vou dar o nome do meu artefato gerado no processo de builds. Uma boa prática que eu vejo é usar só letras minúsculas e separadas por hífens. Então, eu vou usar essa prática. Então, o meu artefato é host.app.commandline. Inclusive, eu vou colocar o A minúsculo também. host.app.commandline. A versão eu posso deixar um valor padrão que é gerado aqui. Então, eu estou apenas configurando um projeto Maver. Estou indicando o local onde eu vou salvar no meu sistema de arquivos esse projeto. Qual que vai ser o pacote base para eu incluir as minhas classes que eu vou desenvolver. A gente vai desenvolver uma classe daqui a pouco. Vou colocar qual que é o nome do meu artefato gerado no processo de builds e a versão. Vou clicar em finish. E vocês vão perceber que o IntelliJ vai criar um projeto Maver. Vai fazer o download de várias dependências necessárias para esse projeto. Então, no momento que você for criar, vai demorar um pouquinho. Mas, uma vez criado, eu vou discutir com vocês também qual que é a estrutura de geratórios que está sendo gerada. O IntelliJ está indicando uma dica do dia. Toda vez que eu acesso o IntelliJ, ele fornece uma dica. No momento, eu vou fechar. Está sendo criado justamente aqui no meu painel à esquerda, conforme vocês podem ver. Está sendo criado para mim a estrutura de diretórios de um projeto Java compatível com Maver. Então, deixa eu só chegar aqui mais para a direita aqui. Vocês podem, então, perceber que eu armazenei dentro do desktop esse projeto. E eu tenho aqui, nessa janela de projetos, eu tenho qual que é a estrutura de projetos gerado. Mas, o mais importante no momento é que um projeto Maver, ele é gerenciado. O principal artefato de um projeto Maver é esse arquivo chamado pom.xml. Esse arquivo chamado pom.xml é lido pelo Maver no momento que você faz o build da sua aplicação. E esse arquivo contém as instruções de como compilar, como empacotar, como testar. Ou seja, como fazer o build da aplicação. E é dentro desse arquivo que você configura a versão do JDK que você quer usar no build. Observe que nas linhas 11, as linhas 14, eu estou indicando que eu estou usando o JDK versão 16. Se eu tivesse criado um projeto Maver inicial a partir daquela opção de selecionar o archetype kickstart, nós teríamos aqui essa mesma configuração, mas eu teria uma versão anterior da linguagem de programação Java.